É a fonte do funk, é o bonde do Mandelão, pô! DJ Cassula na favela, visualiza que é mídia Mandela entrou na competição Num baile de favela, na frente do faredão Que hoje tem Mandela, Mandela descer no chão Mandela ficar no chão, Mandela descer no chão Que lá na zona norte, é dia de bailão Que lá na zona leste, é dia de bailão E ela tá com bundão, bundão, na frente do faredão Ela tá com bundão, bundão, na frente do faredão Vamo ver se é morena que ganhou competição Vamo ver se é loirinha que ganhou competição Ela tá com bundão, bundão, na frente do faredão Ela tá compondo Ela entrou na competição Num baile de favela Na frente do paredão Que hoje tem Mandela Mandela descer no chão Mandela ficar no chão Mandela descer no chão E lá na zona norte É dia de bailão E lá na zona leste É dia de bailão E ela tá com o bundão Bundão na frente do paredão Ela tá com o bundão Bundão na frente do paredão Vamo ver se é morena Que ganhou competição Vamo ver se é loirinha Que ganhou competição Ela tá com o bundão Bundão na frente do paredão Ela tá com o bundão Tududududum Cretino de novo Atualiza o pendrive, tá? Tududududum Tududududum